Três Lagoas encerrou setembro com saldo positivo na geração de empregos, segundo dados divulgados nesta semana pelo Caged. Em setembro foram 1.739 admissões contra 1.539 desligamentos, um saldo positivo de 200 novos postos de trabalho. A indústria e o comércio foram setores responsáveis por esse bom desempenho na geração de empregos em Três Lagoas. No mês passado, a indústria abriu 186 novos postos de trabalho com carteira assinada, seguido pelo comércio com 91 novas vagas criadas. O setor de serviços fechou com saldo negativo de menos 91 vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, Caged. No acumulado do ano, Três Lagoas também registrou saldo positivo na geração de empregos. E a indústria e o setor de serviços foram os carros-chefes para esse resultado. E a agropecuária com 362. A construção civil criou 144 novas vagas e o comércio 137. Mato Grosso do Sul também fechou o mês de setembro com saldo positivo na geração de empregos. O Estado registrou a abertura de 2.776 vagas formais de emprego. O Brasil criou 313.902 vagas de emprego formal no mês de setembro e soma 2.512.937 postos de trabalho nos novos primeiros meses de 2021. O ministro do Trabalho, Orenx Lorenzoni, disse que são números importantes, mas destacou a importância não só do trabalho formal, mas também do trabalho informal. O Caged fala da economia formal, fala da geração de empregos com carteira assinada dentro do que determina a consolidação das leis do trabalho. Mas, por outro lado, tem todo um outro universo da informalidade, onde o Brasil, no contexto americano, tem um dos menores índices de informalidade, mas ele é alto, ele é significativo. E precisa que nós tenhamos um olhar para a parte formal da economia brasileira e um olhar para a parte informal dessa mesma economia. Lembrando que no auxílio emergencial encontramos 26 milhões de visíveis, o Brasil tem e vai ter no auxílio Brasil 17 milhões de famílias mais vulneráveis protegidas por esse auxílio. É o maior volume de famílias atendidas ao longo da história de qualquer programa social brasileiro. E nós trabalhamos aqui, junto com outros órgãos da administração do Poder Executivo, para buscar alternativas, como, por exemplo, a ocupabilidade somada à qualificação de pessoas, que muito brevemente vai ser anunciado, programas esses que nós tratamos na medida provisória 1045, que, infelizmente, o Senado Federal não compreendeu, mas que tenho certeza que, da forma como será proposto, vai ser amplamente compreendido, para que nós possamos atender essa parte da economia brasileira, que é a economia real do dia a dia, é o cidadão e a cidadã que precisam trabalhar de dia para levar alimento para a sua casa à noite. Eu queria, no anúncio de um número extraordinário, nós vamos atingir, ao longo deste ano, o número de 2,5 milhões de empregos gerados, novos na economia informal brasileira, mas é importante dizer que o governo vibra muito com esse número, mas não esquece de olhar para aqueles que estão hoje na informalidade, quer por falta de oportunidades, quer por falta de qualificação, e nós precisamos ter esse olhar duplo. De um lado, aqueles que têm hoje o seu emprego formal mantido, garantido e ampliado no Brasil, e, por outro lado, aquela parcela de quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras que precisa que o Estado olhe para eles e possa criar uma rampa de ascensão para formalização.